Salve, salve meus amigos e minhas amigas, estou vindo aqui para bater um papo com vocês e a questão é de interesse meu, interesse seu, interesse de todos nós. A pergunta é, uma companhia de economia mista, como a CNTU, pode ou não aplicar multas de trânsito? Qual é o entendimento jurídico que há sobre isso? As multas podem ser anuladas numa ação judicial posteriormente ou não? Como é que funciona isso? Até porque existem algumas informações muito curiosas e que não são divulgadas com facilidade em nossa cidade. Para começar, você sabia que a CNTU, que aplica multas no trânsito de Londrina, ela tem acionistas? Sim, pessoas físicas que são acionistas da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Alguns nomes que são mais conhecidos do público londrinense, que são até curiosos. Luiz Eduardo Cheida, que foi prefeito, tem colegas meus de profissão, jornalistas, sindicalistas, que também são acionistas. O Antônio Belinati, que foi prefeito de Londrina, também é acionista da CNTU. Tem mais alguns nomes que são curiosos. O André Vargas, o deputado, o ex-deputado federal André Vargas, também é acionista da CNTU. O Nedson Michelet, ex-prefeito, também é acionista da CNTU. Enfim, entre outros nomes que são do conhecimento de todos nós londrinenses. Agora a pergunta é, e aqui não é nenhuma crítica não, é apenas questionamentos que são de direito meu, direito seu, direito de todos nós que estamos aqui em Londrina, vivemos aqui, sustentamos o poder público. E temos essa prerrogativa, essa liberdade até de fazer esses questionamentos. Para onde é que vai todo o dinheiro arrecadado pela CNTU? Só para ter uma ideia, esse ano que está terminando agora, nesse final de semana, 2017, a CNTU aplicou cerca de 170 mil multas no trânsito. Se a gente fizer uma matemática aí simples, no papel de pão, matemática de balcão de padaria, Se a gente colocar um real cada multa, seriam 170 mil reais. 10 reais cada multa, 1 milhão e 700 mil. Mas vamos colocar na média, que é de 85 a 200, 300 reais, vamos colocar uma média de 100 reais, jogando baixo. São 17 milhões de reais só em multa. Para onde vai esse dinheiro? Onde é investido? Eu estava dando uma lida na lista de cargos comissionados e cargos de funcionários de carreira da CNTU. Tem gente ali que ganha 10 mil reais. São muitos cargos de 10 mil, de 8 mil, de 16 mil reais. Então, meu amigo, a pergunta é, Para onde vai todo esse dinheiro arrecadado com as multas no trânsito da nossa cidade? E agora, a guarda municipal estaria sendo recrutada para auxiliar a CNTU na aplicação de multas de trânsito? Há um entendimento jurídico da segunda turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que anulou, impossibilitou a CNTU de Belo Horizonte a fazer a aplicação de multas no trânsito. É uma empresa, uma companhia de economia mista, e que por ser uma companhia de economia mista, ela pode auxiliar na fiscalização de trânsito. Quer dizer, pode fiscalizar o trânsito, mas não cabe a uma empresa, a uma companhia de capital misto, de economia mista, fazer aplicações de multas. A penalidade através de multas não cabe a uma empresa. Até porque eu também teria interesse de aplicar multas no trânsito. Você pode ter interesse? Nós podemos criar uma companhia juntos e aplicar multas no trânsito? Eu quero criar a Companhia Marine de Multas do Trânsito. E quero também efetuar essas multas e fazer o recebimento dessas multas, fazer o repasse para o município. Eu não sei como é que funciona. Até porque a gente tem dificuldade com esses portais de transparência do poder público, não só municipal, estadual, e até do governo federal. Parece até que a linguagem é dificultada para que a gente tenha realmente um obstáculo no entendimento disso tudo. Mas, enfim, esse é o questionamento. Se a justiça, lá em Belo Horizonte, decidiu que a CMTU de lá não pode aplicar multas no trânsito, não há jurisprudência para isso? Não pode ser aplicado isso também em Londrina? Em Sabaldia? Em Lerroville? Bela Vista do Paraíso? Será qualquer lugar? Meus amigos, fica aqui a reflexão. Agora, os acionistas são no mínimo curiosos, né? Antônio Belinati, Luiz Eduardo Cheida, Nédson Micheleti, André Vargas e por aí vão lá fora. Forte abraço a todos, compartilhem esse vídeo. E acho que essas multas no trânsito aplicadas pela CMTU cabem questionamento na justiça. Acho até que podem ser anuladas. Não sei. Algum jurista, algum advogado pode informar melhor sobre isso. Mas estamos atentos. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.